O Batman usa um traje inspirado em morcegos por algumas razões estratégicas e simbólicas. Dentre elas, medo e intimidação. O morcego é frequentemente associado à escuridão, à noite e ao desconhecido, a adotar a imagem de um morcego em seu traje. Batman busca inspirar medo e intimidar seus inimigos. Ele pretende se tornar um símbolo que os criminosos temem enfrentar. Proteção. O traje do Batman é feito de materiais resistentes, como o Cavalier, que proporcionam proteção contra ataques físicos e armas de fogo. Ele usa uma capa que pode funcionar como asas planadoras, permitindo que ele planeie ou desacelere suas quedas. Identidade secreta. Usar um traje de morcego também serve para ocultar a identidade de Bruce Wayne como Batman. Ao adotar uma persona mascarada, ele pode operar nas sombras sem revelar sua verdadeira identidade, protegendo-se e protegendo as pessoas próximas a ele. Simbolismo. O Batman escolheu o morcego como símbolo porque ele próprio se identifica com essa criatura da noite. Os morcegos foram o medo de sua infância. E ele transformou esse medo em uma força para combater o crime. O símbolo do morcego no peito de seu traje representa sua missão de justiça e sua luta contra a criminalidade em Gotham Sea. Ele usa essa imagem icônica para se tornar um símbolo de esperança para os cidadãos de Gotham e um pesadelo para os criminosos que ameaçam a cidade. Essas são algumas das razões pelas quais o Batman usa um traje de morcego. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se agora em nosso canal e não perca nenhum conteúdo. Deixe seu like e ative as notificações para receber as últimas atualizações em primeira mão. Um forte abraço!